Ao vivo! É isso aí né gente, estou aqui falando com vocês, aproveitando a noite aqui com vocês E cada dia, e cada momento, faça o que você mais aproveite Vamos curtir, vamos fazer coisas novas Vamos, vamos fazer coisas que você mais gosta, aproveite, seja o que você acredite no seu sonho Faça o que você mais gosta, faça o que você gosta, aproveite E vamos lá para o seu Minacap, seu primeiro prêmio, 6 mil, no segundo, outra moto, no terceiro Outra moto, no quarto, é, no terceiro, no terceiro, é, outra moto, no quarto, outro carro E o camaro amarelo, o que vocês fariam com o camaro amarelo? Eu, comparei ele sempre, eu amarrei naquele camaro amarelo O que vocês acham naquele camaro amarelo, para vocês verem lá o camaro amarelo É isso aí, vamos lá, compartilhe, venha aqui na buboelho.doze, comprar Super Minacap Estaremos aqui com vocês, a noite inteira, com vocês, vamos lá E cada dia, e cada momento, faça o que você mais gosta Aproveite, vamos lá, vamos fazer coisa que você mais gosta Vamos fazer novidades, vamos fazer coisa que você mais gosta Faça, faça o que você mais gosta E aproveitar a vida é bom demais Curta, compartilhe, faça o que você mais gosta E vamos, novidades, vamos para a rádio Aquele abraço para vocês, aquela noite abençoada por Deus Vamos lá para a rádio 104 Que Deus esteja contigo Minha amiga, minha amiga Vamos lá, vamos aproveitar Vamos fazer o que você mais gosta nessa vida Vamos lá, vamos comprar pizza Vamos fazer o que você mais gosta Vamos lá Vamos fazer coisas novas O ano que vem está chegando Estaremos aí, o ano que vem estaremos aqui de volta Novidades, o ano terminando, né gente É isso aí Aproveite, curte, compartilhe Faça o que você mais gosta nessa vida Aproveite, vamos lá É isso aí Agradecendo vocês, meus amigos O Lucas, o Comandante, o Rodrigo Dona Néida, Lucimar E para todos vocês E Campo Belo, Minas Gerais Aquele abraço para vocês Tudo Que Deus esteja contigo Em cada momento Vamos lá Agradeço vocês Aproveitando, falando aqui na Rambar Ponto Doce Com vocês E cada dia Estaremos aqui Com você Farei o que você quiser Vamos lá Aproveite Vamos fazer Vamos curtir a vida Vamos partilhar com todo mundo Vamos fazer o que você gosta Vamos lá na Rádio 104 Vamos na Rádio da Pé Vamos O que você mais gosta nessa vida E compartilhe conosco Que eu estou aqui com vocês É isso aí Aquela noite abençoada por Deus Obrigado por tudo É isso aí Obrigado por tudo Tchau, tchau Obrigado Tchau, tchau Muito obrigado por tudo Tchau Tchau, tchau Tchau É isso aí, minha gente Vamos lá Então o comandante vai lá Quando ele volta aqui Já vem, né Vamos lá Vamos mandar uma mensagem linda Vamos, minha gente Agradeça a Deus Vamos em frente Deus está contigo Que a paz de Deus Esteja contigo Em cada momento Em cada dia Vamos acreditar em Deus Agradeça a turma pela oportunidade De estar participando na live Talvez você vai estar em novo Agradeça a turma Agradeço vocês aqui Cada dia Em cada momento E Deus seja contigo Muito obrigado a vocês aqui da live Que Deus está Cada dia Que Deus abenço a vocês A paz de Deus seja contigo Alô, Eliana Nunes Acompanhando ao vivo Alô, Eliana Nunes Quero abraço para vocês O Felipe Lopes também Quero abraço para vocês O pessoal do Verdurão Mucoca Quero abraço para vocês Abraço para o pessoal da Pizzaria Benesp Pode estar doando uma pizza Para o sorteio Pede uma pizza Faça isso Dou uma pizza para nós Sortear na rádio Rádio 104 104 E o pessoal falou Que para finalizar agora Gansela Tira o óculos Para ver esse lindo visual Que você tem para a turma Aí Gansela Muito bem Amanhã Nessa mesma hora Nesse mesmo canal Ao vivo e a cores Para o Brasil e o mundo Locutor Gansela Apresentando Gansela O mais famoso E convida a turma Para estar acompanhando você Na rádio 104 Qual que é o horário Fala aí Gansela Da 7 Até as 10 Vou matar a minha noite Se vocês quiserem A sintonia é qual que é a rádio Rádio 100 104 104 104FM E o site FM 104.net FM 104.net O pessoal acompanhando a internet Muito bem Não é isso E pode estar acompanhando também No Youtube Os vídeos aqui No canal do comandante Comandante Miguel Não é isso E também o canal do Gansela O pessoal está pedindo Para você pôr o óculos Qual que é o canal do Gansela Fala para a turma aí Gansela Inscreva lá no meu canal Lá Gansela Curte Compartilhe Compartilhe E o pessoal da live Está falando que você está melhor Que o Rodrigo hoje O que você arrumou Que você ficou tão bom hoje Melhor que o Rodrigo É prática Você viu que o Rodrigo Esteve aqui hoje mais cedo Fazendo a live Vai lá e fala O que você tem que falar Faça e dê o seu melhor Que seu sucesso Está garantido Ela falou assim Vai lá e faça O que você mais gosta Nessa vida Muito bem Está aí então O Gansela Que é ao vivo Direto da Bombonera E ponto doce Aqui que já saíram O total de 19 prêmios 263 mil reais Com seu meu nosso Certificado de Contribuição Super Minas Cap A semana por apenas 20 reais Valendo o lindo Camaro Do valor de 301 mil reais Tchau 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 Obrigado Que Deus esteja contigo Até o próximo vídeo Ganselaço E a volta Faz uma volta E cai assim Tchau 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 Menino do rádio Da internet Que está indo Para a televisão No Facebook No Instagram Onde vocês quiserem Curtir Aproveita Em breve o Instagram do Ganzela Vamos estar colocando aqui disponível pra turma Não é isso, Ganzela? Com certeza E Cruzeiro, o ano que vem vai trazer coisas boas E Ganzela vai estar trazendo as novidades Os placards do Cruzeiro De tudo que interessa o pessoal no mundo do futebol Combinado então, Ganzela? Combinado Tchau, tchau, Ganzela Tchau, tchau, obrigado E o tchau, obrigado pra turma? Tchau, obrigado Lucas Marques, manda um abraço pro Lucas Marques Oneida Tchau, tchau Pra quem é de beijo, fica o beijo do Ganzela Fala assim Pra quem é de beijo Fica o beijo do Ganzela Pra quem é de abraço, fica o abraço pro Ganzela É isso aí, aproveitando Até amanhã, dia 20 Até amanhã De Dezembro Com certeza Lembrando que vamos fazer uma super live do Natal com o Ganzela Com certeza, estaremos aqui